Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Pessoal, lembrando a vocês, tá? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, tá bom? Então, quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tá compartilhando o vídeo. Vejo lá no Facebook muita gente compartilhando o vídeo, botando o vídeo lá naqueles grupos lá. Gratidão total a vocês, tá bom? A ganhadora, tem uma pessoa que compartilha muito nos grupos os vídeos, é a Fernanda Maia. Fernanda Maia, obrigado aí, eu vi você compartilhou 30, eu até anotei aqui, querido, 41 vezes lá no grupo lá, parabéns, obrigado, tá? Eu vi aqui o seu print e você ganhou uma consulta, tá bom? Entre em contato, Fernanda Maia, lá de Governador Valadares, tá bom, Fernanda? Obrigado aí por compartilhar os vídeos, continue assim que a gente vai escolher outra pessoa, tá bom? Quem mais compartilhar no Facebook lá os vídeos, nos grupos, é, o canal Enigma tá ligado, né? A gente vai lá e pimba, a gente premia sempre. Fernanda Maia, só entrar em contato, hein? Bom, o tema de hoje é o tema é o seguinte, essa pessoa vai me procurar, como vai ser a nossa conversa? Opção 1, pai Oxóssi, opção 2, pai Ogum, opção 3, Inhansã, opção 4, pai Xangô. Opção 1 e opção 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano. Opção 3 e opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, tá bom? Então, não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Pra quem escolheu a opção 1 do nosso querido pai Oxóssi, pessoal, se essa pessoa vai te procurar e como vai ser a conversa, né? Vai te procurar e como vai ser a conversa? Vai te procurar pra quê, pessoal? Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa. Lembrando que a opção 1 são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento sério, tudo bem? Entendidos? É, canal Enigma do Oriente no ar, tá gostando? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Essa pessoa vai te procurar, do montinho 1, montinho do pai Oxóssi? Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar. Traz a energia dessa pessoa, por favor. Mentaliza. Que vocês consigam todos os seus objetivos, seus caminhos estejam abertos pra prosperidade, pro amor, pra saúde, tá, pessoal? Realmente é o que eu desejo a todos que estão vendo esse vídeo. Todas as pessoas que estão tirando o tempo pra assistir aqui, muito obrigado, tá bom? É muito gratificante saber que tem gente que realmente tira um tempo pra ver um vídeo, né? Muito obrigado a vocês, tá bom? Que o universo dê em dobro pra vocês. Que você consiga ter um acalanto que você precisa aqui. Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 1, a opção do nosso querido pai Oxóssi, se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa, por favor, tá? Canal Enigma do Oriente. Essa pessoa vai te procurar? E como vai ser a conversa? Pessoal aqui do número 1 do nosso querido pai Oxóssi. Igor, essa pessoa vai me procurar? Vai sim, gente. E vai ser rápida a situação. As energias estão muito positivas agora. Um novo ciclo começou. Eu vejo essa pessoa te procurando, tá? Eu vejo essa pessoa tendo ação. E vai ser uma ação que vai trazer sucesso. Vai trazer uma mudança positiva pra situação de vocês. Essa pessoa, ela vai te procurar com medo de te perder, tá? Por isso que ela tá escolhendo uma direção. Ela vai te procurar. Vocês vão ter a oportunidade de sentar e conversar. Essa pessoa vai tomar atitude, pessoal. Ela quer um recomeço com você. Porém, ela quer sentar na sua frente pra achar uma solução definitiva pra vocês, tá? Eu vejo uma conversa franca rolando entre vocês. Esse é o objetivo dessa procura. E dependendo dessa conversa, vocês vão ter uma transmutação. Vocês vão ver uma transformação na vida de vocês benéfica. Vai acontecer algo bom depois da conversa que vocês vão ter. Eu vejo essa pessoa te dando a carinho, te dando mais atenção. E renovando, tá? A energia de vocês. Eu vejo um equilíbrio após uma conversa franca. De novo. E vocês têm ligações espirituais. Por isso que vocês não conseguem se desapegar, né? Esquecer um do outro. Eu vejo que essa pessoa sente por você, ao invés de diminuir, aumentou, tá, pessoal? Essa pessoa tem mais amor por você. É uma pessoa que sente mais a sua falta, tá bom? E pra quem não teve filho, tem possibilidade de ter um filho, tá? Se não for uma fertilidade, se você não for ter um filho com essa pessoa, vocês vão ter fertilidade na vida de vocês, amorosa, tá bom? Mas aqui tá muito forte a energia de criança também. Pra quem pode ter, é claro. Eu vejo aqui. Algo de ruim aconteceu. Essa pessoa vai te procurar pra conversar sobre isso aqui. Pra poder acertar as coisas entre vocês. Pra pedir, de repente, aqui, um perdão. Igor, mas de repente... Sim, de repente, porque são várias energias, são vários casos, tá? Mas eu vejo essa pessoa querendo consertar as coisas e trazendo uma transformação. Reconstruindo a história de vocês, tá? Eu vejo aqui também que essa pessoa pensa muito em você. Ela chega a sugar você. Ela tem uma energia de arrependimento. Por isso que ela vem consertar, tá? Longe de você, ela tá carregando o mundo nas costas. As coisas não fazem muito sentido longe de você. Por isso que essa pessoa está realmente se permitindo voltar pros teus caminhos, tá? Querendo saber tudo sobre você. Querendo se expressar, querendo conversar. Querendo ter uma nova oportunidade ao seu lado de crescimento. Essa pessoa, ela quer ter... Ela quer enterrar esse ciclo ruim que aconteceu e resgatar você para que vocês possam realmente renascer, gente. Ter um novo momento, ter uma nova vida, ter tudo novo na vida de vocês. Ela quer uma renovação. Tudo vai acontecer depois dessa tal conversa franca que vocês vão ter, tá bom? Qual o recado do universo para quem escolheu o montinho número 1? Sentimentos românticos. Seus sentimentos românticos, vale a pena se explorar. Dê uma chance ao seu relacionamento. Trabalhe na sua parceria. Pessoal, o amor tá batendo na sua porta. Essa pessoa que você tanto quer, que a energia aqui é que você quer, essa pessoa, está voltando pros seus caminhos, tá? Você abre a porta ou fecha. Aí a escolha é sua. Esse é o canal Enigma do Oriente. É uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado. Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. O pessoal adora quando eu faço isso, né? Vamos na opção 2 do nosso querido Pai Ogum, pessoal. Pessoal, opção 2 do nosso querido Pai Ogum, vamos ver aqui, pessoal. A nossa opção 2, se essa pessoa vai te procurar e como vai ser a conversa. Número 1 vai ter procura, né? Acho que ficou bem claro isso, né, pessoal? Vamos ver se essa pessoa do número 2 vai te procurar aqui, da opção 2 do nosso querido Pai Ogum. Mentalize essa pessoa, traz a energia desse ser humano pra cá. Ai, ai, esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. O meu montinho é o 3. Falei. Será que essa pessoa vai te procurar? Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Canal Enigma do Oriente. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Será que vai ter procura? Opa, tá pulando as cartas. Será que essa pessoa vai te procurar? Eu tô curioso. Você tá curiosa? Você tá curioso também? Mentaliza aí e vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente. Pra você que escolheu a opção 2, a opção do nosso querido Pai Ogum, vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza esse ser humano aí. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vai ter procura, não vai ter procura. Agora vai. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu a opção número 2, se essa pessoa vai te procurar, pessoal, vai sim, pessoal. Vai te procurar. Vai te procurar, vai te falar uma notícia ruim, alguma coisa que aconteceu com ela nesse período que ela estava afastada de você. Vai falar que te vigia. Essa pessoa aqui vai te procurar, vai te mandar mensagem, tá? Essa pessoa quer você. Ela quer evitar a briga, ela não quer discutir. O desejo dela é renovar, é consertar o que está ferido, o que está abalado. Essa pessoa se afastou com você com amor, é uma pessoa que virou as costas sentindo amor por você. Eu vejo um movimento, eu vejo ela te procurando, querendo uma renovação. Ela quer seguir adiante com você e deixar o passado pra trás, tá? Ela quer que esse romance se estabilize. Você representa pra essa pessoa a concretização da felicidade. Essa pessoa quer uma nova oportunidade com você. Ela quer ter uma plenitude, ela quer um novo ciclo, ela quer ter sucesso ao seu lado. E aqui o maior desejo dela é ter momentos felizes. Essa pessoa aqui sabe a sua importância na vida dela. Por isso ela vai te procurar ofertando amor. Ela vai se comunicar, vai se declarar pra você. Tem muito sentimento aqui, pessoal. Tem uma energia aqui total de desejo, de reinício, de paixão, de tesão. Essa pessoa quer você, vai lutar por você. Quer um relacionamento sério, tá? Eu vejo ela esclarecendo coisas pra você, entendeu? Também. Uma pessoa que vai falar todas as suas qualidades. Acordou pra vida, a verdade é essa, pessoal. Veja essa pessoa aqui, pra quem tá separado, vocês vão ficar juntos. Vai ter um reviravolta que vai fazer você se reaproximar. Outra casta dizendo um recomeço. Momentos de colheita. Vocês vão colher um caminho juntos, tá? Essa pessoa vai trabalhar, vai se dedicar mais à relação de vocês dois. Eu vejo aqui a justiça sendo feita, pessoal. Eu vejo aqui você escolhendo se você quer essa pessoa ou não. Eu vejo essa pessoa equilibrando as coisas pra voltar pro seu caminho. Você vai ter a total privilégio de falar se quer ou se não quer essa pessoa, tá bom? Eu vejo essa pessoa vindo com mais honestidade, com mais lógica, conversando com você, se declarando, se abrindo com você de uma forma real. Vejo aqui também essa pessoa acreditando na possibilidade de conseguir o êxito de voltar pros seus caminhos. Essa pessoa aqui, gente, quer um novo início com você, porque quer uma nova oportunidade, porque te ama. E eu vejo ela manifestando o amor, querendo um relacionamento sério com você novamente. Não é ilusão da sua parte. Essa pessoa aqui tem amor por você. Essa pessoa aqui entende que você traz sucesso e felicidade pra vida dela. E ela quer te dar o melhor, ela quer se esforçar pra voltar pros seus caminhos de uma forma melhor, tá? Pra quem está junto, mas está abrigado, vai ter um recomeço também pra vocês, uma aproximação maior. Mas a energia aqui é uma energia realmente pra quem estava separado. Não combinou com a sua realidade? Faz uma consulta só com a sua energia. Recado do universo pra você. Seus sentimentos românticos são reais, vale a pena explorar. Relacionamentos de vidas passadas. Vocês se conheceram antes. Por isso que eu falei pra você. Vocês têm uma ligação muito forte, aonde um fica dependente do outro. Vocês não conseguem se desligar. Por quê? Os pensamentos estão sempre conectados, tá bom? Com isso, toda vez que você pensa nessa pessoa, ou ela pensa em você, vocês se conectam, tá? A ligação é muito forte. Claro que não tem como ser pra todo mundo, porque são várias energias. Eu tenho que falar isso porque tem gente que, meu Deus do céu... Pessoal, promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Jogamos buzos, tarô e baralho cigano. Fazemos magias, feitiços em todas as áreas e especialmente na área amorosa, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem se inscrito no canal. Quem ganhou lá, né? A amiga lá que compartilhou lá no grupo de Facebook lá, foi lá do governador Valadares, já falei o nome dela aí. Aguardo o seu contato. Na verdade, ela já fez o contato aqui, né? Tô vendo aqui. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado aí pelo contato. Vamos na opção número três, a opção da nossa querida Inhansã, pessoal. Vamos ver aqui, nossa querida Inhansã. Vamos ver, Inhansã. Vamos ver, pessoal, se essa pessoa vai te procurar. Lembrando que o montinho três são pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você estava se relacionando, né? Como amigos, você quer algo a mais. Pessoal, quem mais compartilha nos grupos aí de Facebook, grupo de WhatsApp, a gente premia as pessoas que compartilham. As pessoas que estão ajudando o canal sempre ganham alguma coisa do canal aqui. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos ver, pessoal, se essa pessoa vai te procurar e como vai ser a conversa. Quem escolheu a opção da Inhansã, essa é a minha opção também. Será que essa pessoa vai te procurar? Mentaliza a energia dessa pessoa. Vamos ver, pessoal. Suas tiragens diárias estão aqui, no canal Enigma do Oriente. Por isso que vale a pena você ativar o sininho, se inscrever, mandar pra sua amiga, mandar pro seu amigo, né? Quanto mais gente no canal, mais conteúdo pra vocês diários. Tá bom? Se essa pessoa vai te procurar, vamos ver. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Pra você que escolheu a opção número 3, a opção da Inhansã, essa pessoa vai me procurar, Igor? Pode esperar. Vai te procurar porque está com o coração curado, tem muito amor por você, é uma pessoa que está com alto controle emocional legal, tá ok, e ela está com capacidade de resolver qualquer problema que vocês possam ter tido, tá? Existe amor por você. Vejo aqui que essa pessoa está sofrendo longe de você, por isso ela está escolhendo uma direção, tá? Pra poder ir até você. Ela sabe que errou, e está com medo de te perder, e vejo ela vindo até você, tá? Eu vejo ela com energia maravilhosa, que ela vai lutar por você, ela vai se dedicar, tá? Pra acabar com qualquer conflito que vocês possam ter tido. Eu vejo essa pessoa aqui hoje, com muito medo de te perder, por isso que ela se adiantou e escolheu uma direção. E a direção que ela escolheu foi você, tá? Vem até você, vai se jogar, vai arriscar, vai se desculpar, tá? Essa pessoa está se libertando de alguém também, ou de alguma situação ruim, tá? E vejo que vai ficar realmente só com você, querendo viver só o agora, tá? A pessoa está muito consciente do que ela quer. Vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está à espera do seu amor. Ela está à espera de notícias suas. Ela tem muito apego a você. Só que ela não sabe como você vai reagir, entendeu? Quando essa pessoa entrar na sua vida de novo, tá? Essa pessoa já gosta de você. Por isso que ela está voltando pra lutar por você. Vocês nunca tiveram nada, e ela se arrepende disso. Por isso que ela vai se jogar. Eu vejo uma reaproximação de vocês, pra quem está separado aí, tá? Vai ter uma reaproximação, aonde vocês vão iniciar sim, total possibilidade de vocês iniciarem o romance, tá bom? Vejo que essa pessoa tem várias opções, porém, ela quer envolvimento com você, tá? Você chama a atenção dessa pessoa. Essa pessoa sabe que errou com você, de alguma maneira aí, alguma coisa que ela pode ter feito, mas essa pessoa tem sentimento por você sim, e vai se reaproximar de você. Eu vejo essa pessoa aqui arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você, ou de alguma oportunidade perdida, aonde agora ela vai se permitir. Ela estava parada, estagnada, estava fugindo de envolvimento, estava com medo do que ela já está sentindo por você, mas eu vejo que o medo vai passar, porque, além de tudo, ela tem tesão, tem vontade de estar com você. Sente muita atração física por você, e não consegue ficar longe, entendeu? Estava confusa, mas agora não está mais. Vejo ela planejando já, com bastante clareza, para agir, para poder vir até você, para vocês se acertarem, para vocês poderem ter algo a mais, tá? São as intenções desse ser humano com você. Essa amizade aqui, vai ter um relacionamento sim, vai virar um relacionamento. Não sei se vai ser duradoura, aqui não disse, mas que vocês vão ter algum tererê, vão ter, entendeu? E não está longe, é rápido. Recado do universo para essa situação. Lua de mel, aproveite. Aê, não estou falando? Leveza, alegria, gente. Seja leve, seja agradável, não faça cobrança. Essa pessoa vai vir se descubar, vai vir te procurar. Se você quer, ela aceita. Não faça questionamento. Viva o agora. Esse é o recado. Se não combinou com a sua realidade, porque é uma tiragem para várias energias, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Obrigado pelos likes, obrigado por ativar o sininho, obrigado por você se inscrever no canal. Opção 4, a opção de Pai Xangô. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar? E como vai ser a conversa de vocês? Você estava conhecendo alguém, aí vocês pararam de se falar, esfriou. Vamos ver como vai ser a conversa de vocês. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa, por favor. Aqui está tendo energia de um novo amor, hein? Vai ter novo amor aqui, hein, gente? Vamos lá, para você que escolheu aqui a opção do Pai Xangô, opção número 4, para você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa, por favor. Será que essa pessoa aqui vai te procurar, pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente, vai ter procura? Vamos ver, vamos ver, pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá. Para você que escolheu aqui a opção número 4, a opção do nosso querido Pai Xangô, se essa pessoa vai te procurar. Vai sim, gente, porque tem muito tesão. Essa pessoa é uma pessoa que tem muita atração por você. Eu vejo energia favorecendo a conquista amorosa. Exatamente isso. Eu vejo essa pessoa tendo impulsos, tá? E vindo até você sim. Por quê? Porque essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela entende que vale a pena lutar por você. Eu vejo que essa pessoa está no racional, está carregando o mundo nas costas e tem que fazer uma escolha, tá? Tem que duelar. Vai ter um duelo. Ou você pode ter alguém, ou essa pessoa pode ter alguém. Eu sei que ela vai fazer uma escolha para poder equilibrar a situação, porque ela já tem sentimento por você, tá? Eu vejo aqui mais essa pessoa tendo alguém e terminando alguma coisa para poder ficar contigo. Eu vejo ela no racional, tomando a decisão, sabendo o que está fazendo, tá? Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela quer algo novo na vida dela. Ela quer uma nova oportunidade. Ela quer uma mudança. Ela quer alguém que valorize ela. E você representa isso. Por isso ela está buscando esse equilíbrio e ela vai se permitir se envolver com você. E ela vai realmente dar um término em alguma situação da vida dela para poder ficar com você, tá? Ou seja, essa amizade, essa pessoa que você está conhecendo aí, ou ela se separou, ela que eu falei é a pessoa, se separou ou vai se separar de alguém para poder realmente ficar com você, tá? Eu vejo ela fazendo uma escolha. Ou ela está em outro país, em outro estado, vai mudar para perto de você. Alguma escolha ela vai fazer para se reaproximar. Porque eu vejo pessoas aqui se falando também via internet, namoro via virtual, né? Vai ter uma aproximação, tá bom? Alguma coisa ela vai terminar na vida dela para poder ficar com você. Canal Enigma do Oriente, tá? Vamos ver o conselho para você. Mantenha sua mente aberta. Só uma gêmea pode ser diferente do que você imagina. Há uma forte atração magnética entre você e essa pessoa aqui do número 4. Pessoal, é uma energia para várias pessoas. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 Gratidão, muito obrigado por mais um dia e que vocês possam ter realmente muitas bênçãos na vida de vocês.